Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade, família? É o seguinte, cara, vamos começar mais um vídeo cabuloso aqui. Dessa vez, tropa, tamo aqui, ó, mais uma análisezinha braba naquele jeitão, só que do mano Donkey contra o mano Simple, tá ligado? Tá ligado, o pessoal tá ligado nessa partida aqui, ó, que o Donkey, mano, ele não só amassou o Simple, ele botou tudo no Simple, tudo, fechou? Então, rapaziada, deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal pra ajudar o canal a crescer aí e bater 20 mil inscritos com dois pés na porta, fechou? E rapaziada, é o seguinte, cara, pra quem não sabe, eu joguei CS profissionalmente de 2018 a 2020, atualmente eu crio conteúdo pro YouTube e eu também faço uma mentoria pra ajudar a galera a evoluir no CS com dois pés na porta e abrir a mente do pessoal pra você ter um resultado bem rápido no jogo. Quem tiver interessado na mentoria, rapaziada, pode me chamar lá no meu WhatsApp, o WhatsApp vai tá na descrição do vídeo aí, pra vocês clicar aí no link e serem redirecionado pra conversa. Ou então pode me chamar no Instagram pra gente conversar aí sobre valores e tudo, eu garanto que vocês vão amar, cara, fechou? Então, bora pro vídeo aqui naquele jeitão, já percebi que o Donkey amassou o Simple numa Anubis. Cara, vamos aproveitar, estudar isso daqui e aprender a jogar Anubis, porque eu também não sei jogar esse mapinha. E rapaziada, já fiz o vídeo lá analisando por que que o Donkey mata muito, já falei nele, o cara, ele gosta muito de ficar abrindo e dando pra todo mundo e etc, mas é isso, né, cara? Eu também gosto, mas nem por isso eu mato todo mundo. Mas aí, vamos ver de qual é que é no pagode aqui, rapaziada, por que que esse moleque é bom? Ó, já descobriu aqui, rapaziada, que o primeiro motivo do moleque ser muito bom no jogo é essa faca. Meu Deus do céu, você é louco. Opa, puder, se eu tivesse uma facota dessa eu ia ser nojento, tá? Eu ia ofender minorias, com certeza. Ó, já puxou aquela dual cabulosa. Ó, rolou o contato ali do centro, tá ligado? Ele vai tentar beitar aqui naquele jeitão, vamos ver de qual é que é, mano. Percebeu o contato? Hum... É como eu disse, né, rapaziada? Mesmo que ele tenha ficado cego, o Donkey não é forte marcando. O Totemzinho cretino. Se deu errado, eu tô mesmo. Deu errado. Olha lá, doquisada, mostra pra nós por que que você espancou o Simple, pô. Ó, posiçãozinha boa. Ó, já o detalhe, hein, tropa. O moleque é cretino, tá? Round armado já tá como? Vai e volta, vai e volta, sentindo tudo. Será que o segredo do CS é isso, cara? Ó, rolou o contato no meio ali, tá ligado? Ele percebeu que o passeio não morreu. Vai rotacionar. Rotacionou. Vai abrir, vai dar? Vamos ver. Ó, morreu um cara lá no bomb... Sei lá que bomba é esse. Matou o primeiro. Rotacionou de novo. Esse moleque é inquieto, mano. Você vai entender que ele tem ansiedade. Ele não para quieto. Vai pegar um de graça. É o Simple, é você, Simple. É você que ele quer, Simpleão. Ai, vai tomar... Vai tomar... É você que ele quer, Simple. O Simple escutou, cara. O Simple vai jogar. Olha lá no minimapo. O Simple vai jogar. Só que a questão é jogar uma coisa, matar é outra. Ó, chegou somando. O cara fez um barulho lá na... Só que foi fakezada, tá ligado? Por que que foi fake, rapaziada? Olha que legal. Olha o Simple. O Simple tava infiltrado na B. E daí o Simple escutou o Donk acelerando pra A. E na hora que ele escutou, ele foi dominando a região. Agora ele tá dominando aqui. E comunicou pro time. Guys, volta. Que o cara deu back pra A, tá ligado? Ele sabia que a A não tava limpa. Só que aí, mano, é igual eu falo. O Simple tá antecipando aqui. Ele tá ganhando posição. Tem chance dos moleques prever isso. Por quê? Você vê que os moleques vêm aqui no bombe. Não rolou mais nada. E vai matar esse cara, provavelmente, olha. Olha lá. Ó, escutou o cara atacando bomba. Vai abrir duro e vai dar. Pera. Abre duro e dá, pô. Não abriu duro. Já percebeu que plantou na B e tudo. Ó, antecipou gostosinho. Vai pegar, vai pegar. Pegou de jeito. Eu gosto quando pega de jeito. Agora ele vai ganhar espaço, tá ligado? Os cara vai tentar antecipar ele também ali, olha. Só que ele vai abrir duro e vai dar, olha. Quer ver, ó. Não vai. É, é, é. Esse moleque matou 40 e poucos, mano. Sério que esse moleque humilhou o Simple? Não tá aparecendo. Nem sempre quando você começa mal, você termina mal, rapaziada. Essa é a dica do dia. O cara pediu a flash. Na hora que rolar o contato, ele vai bagar aquela perfeitola no azeite, tá ligado? Tá só esperando, rapaziada. O cara fez uma autóvel. Se fez uma autóvel, não tem como avançar, tá ligado? Ó, uma autóvel avançada. Aí, bangou. Bangou, abriu duro e deu. Abriu duro. Morreu, morreu, morreu. Mata. Boa. Fechou. Vai dominar a região. Antecipou a própria smoke. Pegou uma cara daquele jeito. Só vai salvar a arminha. Só já era, mano. Será que esse ângulo aí é bom, mano? Ele tá pegando essa posição aí, tá ligado? Ó. Vai matar? Matou o Jack. Matou o Sink. Ah, moleque é bom. Só que aí, rapaziada. Pega a visão, né? Falei pra você. Ele só é bom abrindo e dando. Ele não é bom marcando. Você viu, né? Ele abriu e deu em dois. Mas na hora que ele marcou o cara ali, ele morreu. Pegamos o ponto fraco do Donk. Colotou voo e tudo. Agora ele já ficou na posição da direita. Você viu que agora ele fez uma variação. O moleque é muito bom em variar a jogada. Ele não fica na mesma posição sempre. Então você que fica escondido no caixão e não sai da p*** do caixão ou sei lá o quê, toma vergonha na sua cara, sou. Tem que variar a jogada. Aí, ó. Aprende com o Donk. Vari. Variações cria lendas mundiais. Olha lá. Abriu e deu. Dominou a região. Vai ficar bem esperto, né? Por quê? Olha lá, olha lá. Esse aí. Nossa senhora. Masso. Ih, tocou de lugar? Tocou nada, moleque ligeiro. Só ele olha, ele olha. Rapaziada, ó. Percebam que legal, que legal. Ele mata o Glowing. Não, é que ele mata o Glow e já sai acelerando costas. Porque ele vai pegar o Simpo agora, olha. Eu acho que o Simpo não vai prever isso, ou vai? Não vai, ô Simpão. Ô Simpão. Meio jogando, Simpão. 20 anos de CS. Você foi o melhor da história. Você tá vacilando desse jeito. Seu amigo morre na ponta, Simpão. E você não olha a costa, Simpão. Você tá recarregando pro Donkizada. Ah, Simpão. Você já foi melhor, hein? O Simpo, ele era pro player de CSGO. De CS2, não. Olha lá. Morreu mamando. Matou. Matou. Ô, porrada seca, mano. O cara tá bonito, olha. Só que aí ele abriu que nem um pastel pro cara ali, porque ele não preveu esse cara. Entendeu? Por que ele morreu pro Jack? Ele não preveu, cara. Então ele abriu totalmente errado. Se ele abrisse de lado ali, ele teria dado muito firme. Bora, Donkizada. Bora, Donkizada. Ó, a variação desse cara é incrível, mano. Jogou no Bombe B. Já foi pra A, tá ligado? Ele nunca fica na mesma isso. O cara é novo. E olha que legal. Os moleques vão chegar chegando no Bombe A, mano. Vamos ver como é que ele vai segurar essa bagaça. Dominou a região. Ixi. Mano, se o moleque na FPL europeia pode usar uma P90, vocês também podem. É isso. Tá aprovado. Esse moleque não tá tudo isso não, cara. Não tem como ele ter matado as estampas de boneco, não. Tá jogando mal pra caramba ainda. Tá sem arma? Tá, tá sem arma. Então é o seguinte, cara. Ele tá esperando a jogada ali, tá ligado? Ver se alguém pode comer de lado e tudo. Ver se o cara morre pra poder pegar arma também. E etc. Porque ele não é um cara beta. Já percebi. Ó, o Tobi passou. Tomou. Eu ainda tô... Eu ainda tô... Mano, eu não tô aceitando que esse cara cortou boneco, não. O Tobi não tá com aquela gameplay crocante ainda que ele tem. Ih, ele puxou a Alpe. Será que de Alpe ele fica indo e voltando? Fica não. O cara molotovou ali, pá. Já rolou com o tatinho no meio. Ficou ligeiro. Até de Alpe esse moleque não fica parado, cara. Gostei dele. Esse é o segredo do CS2, rapaziada. É ficar inquieto. É ser ansioso. Percebeu que é o seguinte, rapaziada. O time dele largou ele sozinho na A. Por quê? Ele tá meio avançado. Tá pegando informação. Os moleque cortaram o barulho. Tacaram o Smoke, tacaram a HE e não fizeram mais nada. O Dong tá dominando a região. Eu tenho certeza que daqui a pouco ele vai dar uma avançadinha bem cretina aqui, ó. Quer ver? Talvez ele possa avançar bem atrasado. Porque é normal os caras tá parado marcando um avanço. Principalmente pelo fato que agora o moleque do time dele acabou de morrer. Se o moleque morreu, alguém tem que jogar pra pegar informação, tá ligado? Nem que seja na A ou na B. Então, eu acho que ele vai avançar, mas muito atrasado, olha. Matou um cara. Percebeu que matou lá na B. Só que o B não jogou ainda. Então, os caras podem voltar. E o Dong tá ligeiro. Mas ele vai avançar, cara. Eu tô sentindo. Aê! Joga essa p... Demora pra p... Moleque. Aí, ó. Agora ele vai acelerar. Por que ele vai acelerar, rapaziada? Olhou pro minimapa, percebeu que morreu dois parceiros do time dele. Vai sair acelerando com dois pés na porta pra chegar somando. Ele já sabe que o terceiro tá aqui, entendeu? Então só puxa a faca e vai. Essa água tá bonitinha, né, mano? Olha lá, ó. Olhou, tocação, puxou a faca e vai. Olha que legal. Chega somando quando ele está na porta. Marcou a passagem, porque o cara não viu ele passando. Só marcando, ó. O cara vai comer e morreu. Mamou. É isso. Ó, agora ele foi pra B, mano. Moleque varia gostoso, olha. E ele variou mais ainda, olha. Mudou completamente a posição. Ó, o parceiro dele abriu e morreu. Olha que legal, olha que legal. O Senzo morreu pro cara aqui, nessa região. E daí, a reação instantânea dele é tentar repicar na mesma posição. Porque os caras podem não prever isso, entendeu? Pra não ser previsível. Só que aí o moleque molotovou o pé dele. Isso que quebra a bicicleta dele, tá ligado? Mas ele vai abrir e vai dar duro. Você diga. Olha lá, rapaziada, ó. Daqui a pouco, ó. Vai buscar aqui o de graça, ó. Vai buscando ou vai? Hum, não é bom de alpe. Repicou? Olha que legal, tropa. Olha que legal. Ele já tá ligeiro com a base. Ele já tá ligeiro. Porque o time dele todo morreu no meio. Só tem um moleque na A. E os moleques dominaram a região toda. Ele sabe que pode ter passado. Já tá desconfiando que pode ter base. O cara é esperto. Então, pode ter algum cara querendo infiltrar e pegar ele de costas. Porque os caras não querem dar cara aqui. Não querem fazer contato aqui. Só que os caras não estão infiltrando pra pegar ele de costas mais. Os caras estão infiltrando pra poder pegar o do bombe A e dominar essa A logo. Só que, em compensação, o moleque tá rotacionando aqui, olha. Pra poder pegar a info toda. E ele tá ligeiro, olha. Ele tá esperto. Tá certíssimo. Olha, na hora que matou o cara avançado no meio, tá esperto, olha. Porque os caras podem jogar. Agora, ele vai puxar a faca e vai correr. Por quê? O parceiro dele, o Simpo matou o moleque lá na A? Então, filho. Pode puxar a faca e ir com vontade. Por quê? Ele sabe que tinha um cara infiltrado. Já descobriu onde é que tá o infiltrado. O moleque do time dele tá avançado no meio. Pegou a informação e matou alguém. Já sabe que o moleque tá por aqui. Então, pode avançar. Até aqui na base, mais ou menos, vai puxar a faca. Daqui a pouco, ele volta pra Alpe. Quer ver, ó. Falei? Porque o Simpo foi espotado aqui, olha. Olha lá, já tá prevendo o Simpo, olha. Pegando posição completamente aleatória. Tá vindo lá atrás na praia. É pro Simpo não chegar chegando. Olha lá, agora o Simpo pode escutar ele. O Simpo escutou, né? O Simpo não escutou. Vai vir esculpado pro Simpo não escutar, cara. Que coisa linda. Vai chegar chegando? Vai chegar chegando? Oba! O Simpo tá garoto. O Simpo tá garotinho. Nem parece que jogou 50 e 10 mijos. Tá garotinho. Olha o Simpo, você só tá abrindo e tomando. Você não tá abrindo e dando. Vamos lá, tropa. Outra vizinha. Nossa, o Glow... Olha que legal, mano. O Glow percebeu que ele tava fazendo bomba e abriu e deu, tá ligado? Por que que ele fez isso? Percebeu que tá tacando bomba. Tá tacando bomba, não tá com arma na mão. Não tá com arma na mão? Mamu. Mano, eu não tô acreditando ainda que esse moleque vai virar esse jogo e ganhar esse jogo, mano. Tá 9x1, cara. Vai abrir, dura e vai dar? Olha que delícia a abertura dele, ó. Certinha, mano. Abre e volta. Abre e volta. Abre e volta. Coisa linda. Rapaziada, vale lembrar que é o seguinte. Vocês escutaram o moleque tocando de arma. Só que dá pra escutar por conta da demo, tá? O Donk e os caras pessoal não escutam. E agora, por que que o Donk percebeu o cara? Eu acho que caiu o cara da sombra. Talvez ele não vá acelerar agora. Por quê? Não, ele vai sim. Não, se o Simpo morrer de novo é garoto. Porque é o seguinte. Ele já fez essa jogada e avançou tudo. Ele tá fazendo de novo. Se os caras caem nessa jogada, é garotinho. Acho que não vai cair, não. Olha o cara voltando na base aqui, olha. Vai marcar, olha. Vai tomar de lado. Não vai. Nossa, mano. C4 foi espotada, então o cara vai voltar. Olha lá, que delícia. Olha lá, C4 espotada. Maravilhoso, maravilhoso. O cara vai voltar pra pegar C4 e vai mamar. Por que que ele não tá preocupado com a base, rapaziada? Porque o passeio dele já tá o olho nas costas. Então ele tá preocupado só aqui, olha. Então ele já sabe que os dois estão nessa região. Porque o time dele tá aqui e o time dele tá aqui. E o Simpo, o Jack Z tá aqui e o Simpo tá aqui, tá ligado? Nem o Simpo tá morto, cara. Eu tô viajando. Não, não tem como os caras vão voltar. Os caras vão ter que passar na tela dele. Agora rolou tocação. O Donk pinou. E olha que legal. O cara matou o parceiro do Donk. Na hora que matou o parceiro do Donk, o Donk mirou, mas pinou o cara. E o cara voltou. Aí o que que o Donk faz? Reposiciona. Pra não ser previsível. Olha lá, reposicionou. Reposiciona de novo, olha. Ele escutou o cara. Ele sabe que o cara tá ali e reposiciona de novo, olha. Aí ele abrindo e dando. Ele abre e volta, cara. Que delícia. Que maravilhoso. Ele abre e dá... Boa. Mas quando ele marca... Olha que legal. Ele acabou de matar o Sinix abrindo e dando. Mas na hora que ele vai chegar no Groen, ele marca e toma. Ele gosta de tomar, eu tô falando. Ele... O ponto fraco do Donk é marcar, mano. Pega a visão. Ó, bateu. Rapaziada, olha que interessante. Terra toda acelerando no meio. Ele pegou e acelerou ponta. Tá ligado? Porque os caras tá acelerando. Tem que dominar uma região, pô. Você não pode perder uma região sem ganhar outra. Olha lá, olha. Vai comer smoke daqui a pouco, ó. Porque ele sai com os caras de costas. Olha a rotação boa do cara. Gostei, gostei. Agora ele vai falar pro camarada assim, olha. Pera que eu tô costas. Deixa eu jogar. Tá ligado? Você vê aqui, ó. Olha o outro moleque. Paradinho, olha. Esperando ele. Fazendo barulho e dando aquele bait. Só esperando o Donk jogar, olha. Aí matou. Mamou. Tá ligado? Porrada. Toma. Boa. Deu trade no amigo. Já ganha espaço. Olha ali, ó. O moleque ganhou espaço pra ele. Tá ligado? Todo mundo ganhou espaço lá. Foi um splitzada cabuloso. Você vê que foi três caras por aqui e dois por aqui e tudo. Splitzão bom. Olha ele reposicionando já, rapaziada. Vai chamar no bait. O parceiro dele tá baitando pra ele, ó. Olha lá, ó. Baitando gostosinho. Chamou no bait, mas tomou de graça. É, Donkzada. O seu ponto fraco é marcar. Galera, eu também sei abrir e dar, cara. Mas não tomo bem igual o Donk. O Donk abre e dá muito bem. Ó. Matou o cara meio ali, tá ligado? Vai ganhando posição. Nossa, ele vai infiltrar gostosinho, mano. Os caras não vai poder ver se nem a... Olha lá, falei? Que delícia, cara. Aí ele vai ganhar posição. Aí percebeu o Simpo? Matou o Simpo. O Simpo é garoto demais, né, cara? O Simpo tá garotinho nesse CS2. Olha ele ganhando. Vai ganhando tudo. Tá ganhando tudo. Entre freguenato. Aquariano nato. Quebra a cama dessas... Tá ligado? Só que ele é entre freguenato. Quebrando a cama do Simpo. Olha lá, ganhando tudo. Vai ganhando tudo, rapaziada. Percebeu a tocação. Ele vai perceber que não tem ninguém por aqui. Então ele sabe que os caras bateram na A, tá ligado? Ah, dá aquele naipão, filho. Toma. Daqui a pouco ele vai puxar a faca e sair correndo, rapaziada. Porque ele vai perceber os dois. Não percebeu ainda? Ah, percebeu. God, God, God. Estava correndo. Pô, pela base. O Donk também erra a granada. Coisa linda. Coisa maravilhosa. Ele erra a granada, tá? Então vocês também podem errar. Até porque o jogo é de tiro. Não de bomba. Vai, abduridá, Donk. Abduridá. Não tem lógica não. O cara abre duro e dá demais, mano. Ele dá muito. Olha lá, olha lá. Ele abre muito duro, rapaziada. Ó, toma. Ai, toma trade. Quando ele tem que marcar, ele não consegue, né, cara? Quando ele marca, ele toma firme. Mach 10 na mão do mago, filho. Cê é louco. O moleque vai botar firme, olha. Olha lá, round e eco dos caras, tá ligado? Vai fazer uma splitizada com o time dele. Molotovou, dominou a região. Com dois pés na bota. Até a espécie, se o negócio for grande. Ó, Donkizada. Bota. Ah, papai eco é f... Quero ver fazer isso no armado. Quero ver fazer isso no armado. Não é tudo isso, não. Pera aí, vamos botar aqui que esse round aqui eu quero ver, mano. O que esse moleque tá arrumando, velho? 500 e fregnato é esse. Aquariano puro. Ó, molotov. Pegou a visão. Bangou a tabeladinha. Os caras apagou... Foi ele que é louco. Olha isso, cara. Não, não tem como prever, não. O cara vai mamar. O cara vai morrer, olha. De granada na mão ainda. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu falei isso. Ô, irmão. Ô, irmão. Ô, ando louco. Você começou no CS agora. E você tá achando que vai bater de frente com o futuro campeão mundial da Copa Pistão? Tá maluco. Olha lá, olha. Olha isso, cara. Ficou uma brecha gostosa na smoke pra ele. Ele vai antecipar... Ahá! Mano, esse moleque é cretino. Olha a molotov. Ô, glowing. Molotov não é parede, não, papai. Fez barulho. Ó, o don que escutou você tacando. Fez barulho, ele antecipou e pegou de ladinho. Ele te pegou de jeito. Acho que ele para. Ele não para não, mano. É cretino. Olha que legal. Olha esse bait. Ele smokeu à direita. O time dele smokeu pra ele. Ele antecipa a smoke. Porque os caras podem pensar da seguinte forma. Tá smokado. O cara não vai comer smoke. Só que o pessoal no nível alto também é ligeiro. Tá smokado. O cara vai comer smoke. No nível baixo, os caras não podem ver isso. No nível alto, podem ver. Aí ele ganhando espaço. Tá ganhando tudo. Olha que legal, rapaziada. O TR dele é forte, mano. Abre o duro. Deu. Ó, a bangzinha perfeita por cima. Dominou a região. Howdy é que o cara vira um leão, filho? Ele vira um crocodilo. Eu tô achando que ele vai comer esse smoke, tá? Quebrou a smokezinha daquele jeitão. Ele vai comer. Ele vai comer. Eu tô sentindo que ele vai comer. Não vai. Respeitou, don. Que isso não é disso. Chegou o menino sim. Pô, topo e fag lá. Pegou. Ai, esse pezinho vai ser cretino. Noze. Ô, ô. Papo 10. O cara pediu uma bang. A bang foi boa. Só que o cara... O outro cara não ficou cego. Mas ele tomou um pedalo arrobinho tão bonito agora. Olha lá. Agora vai dominar a região. Matou o cara e domina. E olha o don que dominando, cara. Ele só corre. Ele só corre e dá, mano. Olha que moleque pequeno, cara. Que moleque bom. Aí tomou, né? Aí também... Não dá pra elogiar demais, né? Ô, na moral, rapaziada. Quanto que custa uma butterfly dessa, cara? Bonita pra caramba. Eu queria que alguém me prestasse uma. A gaia por cima. Onde é que essa gaia cai, cara? Eu tenho que pegar essa visão. Apagou a bola? Tomeu? Olha isso, cara. Nossa senhora. Você tomou gostoso, donk. É o donk shot, meu amigo. Cara, o moleque acelera muito, velho. Olha que cachorro, cara. Cachorro sem coleira. Olha. É, simpão. Ele tá te fazendo de... Ah, moleque. Ele tá fazendo com você. Você não tá gostando. Ô, simpão. Ô, simpão. Ele deve ter xingado até... Mano. O que ele deve ter xingado nessa partida? Porque tá ligado que o simpão é tóxico pra caramba, né? Ele deve ter xingado de com força. Olha como é que ele faz, rapaziada. Ele pega dois caras, né? Aí já rotaciona pra B, tá ligado? O doitário é da hora. Fez tudo. Poupou e foi, filho. Ó. Poupou e foi. Tem dessa com ele não, tá? É zero respeito. E ainda é smokeu. Nossa senhora. Ele vai abrir e vai dar duro agora. Olha lá, olha lá. Ele viu o cara. Nossa, mano. Porra, toda vez que eu elogio, o cara faz... Tabelou uma pra poder pegar e formar. São... HE lá atrás, porque sempre funcionam. Beleza, God. Esse cara tá em dia. Matou um jack-z. Olha que legal esse moleque, cara. Olha esse moleque. Esse moleque é um pugzeiro nato. Esse moleque, se botar ele pra jogar uma Games Club, ele vai amassar todo mundo. Porque ele tá comendo molotov. Ele tá comendo smoke. Ele tá comendo tudo. Tá comendo todo mundo. Olha lá. Ele infiltrou de novo. Ô, que isso, cara. Esse moleque não é normal, não, cara. Ele infiltra muito fácil. Ele antecipa muito fácil. Eu vou começar a cachorra igual a ele. O cara não vai prever isso. Ele não vai? Ele vai... Aquele... Aquele morre. Ele não vai prever isso. Ai! Não, eu tô... Cara, esse moleque é abenço... Ah, morreu. Que delícia. Não, gostei. Teve que se ferrar pra aprender a parar de ser tão garoto. Mas na moral, cara. Se não fosse por essa gaia, ia dar certo demais, cara. Olha isso. O time exato que a smoke é dissipar, o cara comeu. Ó, a toalvezinha pra impedir o rush na B, tá ligado? Olha ele mantendo presença na B, rapaziada. O time vai trabalhar pro meio, tá ligado? Ele mantendo aquela presença. Só pra chamar atenção. Por quê? Molotovou pra impedir os caras de rushar. Bangou pro cima pra poder dar uma presença. Porque os caras não vão querer avançar a ponta, entendeu? Olha isso, olha isso. Olha o domínio rápido dele. Ele vai abrir tudo e vai dar. Você vai tomar. Cara, como é que ele faz isso? Sério. Como é que ele faz isso, tropa? Eu preciso aprender isso. Ele consegue abrir duro em todo mundo. Os caras devem ficar revoltados, cara. A gente tomou essas porradas. Olha o simple. Aí. Aí, o donk. Aí você desmereceu toda a geração do simple. Você esqueceu que é o simple, cara. Você desmereceu a história dele. Não é assim também não, donk. Variou de novo o domínio. Eu gosto muito dele quanto a disso. Ele varia muito. Olha lá, o domínio é pela direita. Porque se o cara abrir aqui, vai tomar aquela surpresa. Molotovou, padrãozinho e tal. Ô, e os caras, mano. Não tem lógica não, velho. Ou esse moleque é muito ligeiro e muito... Ou os caras é... Porque ele tá, mano. Ele tá acelerando muito. Ele tá pegando todo mundo de lado. Todo mundo desprevenido, tá ligado? Olha lá. Olha aqui, né, mano. Não tem como não. Ó, o cara vai abrir tudo e vai tomar. Olha lá. Ele pega desprevenido fácil. Matou dois. O que é que ele faz? Ganha espaço. Sabe por que ele não continuou rushando? Porque o cara molotovou. Ele quer muito. Ele quer buscaço. Agora, rapaziada, olha que legal. Ele percebeu que o moleque morreu lá na... Ele vai puxar a faca e vai ir. Porque ele sabe que não dá tempo do cara chegar, entendeu? Ó, ó, ó. Ai, primeira vez que eu vejo ele abrindo duro e não dando. Ele é muito confiante nele mesmo. Olha lá. Ha, ha, moleque doido. Cachorro nato, filho. Esse moleque não tem que prender ele, não, mano. Esse moleque, se soltar ele numa festa, ele volta beijando todo mundo, filho. Olha aqui. No cara, o Simpo, o garotinho, tá? Olha como é que ele marca o ângulo, rapaziada. Vai e volta. Só não vai e volta. Não tem dessa de esperar, não. Abriu duro? Olha. Para o... Ixi, aí morreu. Molotovzinha. Boa. Agora ele não vai adiantar porque é o seguinte. O bicho pegou, tá? Agora ele sentiu a pressão. Sentiu a pressão do campeonato. Ele vai adiantar sim, cara. Porque esse moleque não tá nem pra nada. Ele não tem nada a perder, velho. Ele não liga pras consequências. Olha. Olha o smoke do cara, mano. Abriu e deu. Abriu e deu. Você não clica. Você não clica, Glowin. Não foi ele que deu, não. Mas ele abriu. Olha lá. Tudo dá certo. Tudo dá certo pra esse moleque, cara. Ele pega desprevenido toda hora. O Simpo não vai prever. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Que maravilha. Ele tá fazendo o Simpo de garotinho. Que delícia, cara. Que maravilhoso esse moleque. Donk, você é dos meus. Você abre, você dá, você faz tudo. Donk, eu te amo. Olha, bomba bem feita. Tudo bem feito. Eu acho que esse moleque tem o sexto sentido. Ele é o Homem-Aranha. É o Peter Parker. Olha, dominou tudo e voltou, tropa. Olha lá, foi com o time, tá ligado? O tristezinho deu quase errado. Mas já sai acelerando. Parece que o... Mano, eu acho que o teclado dele não existe a tecla Shift. Olha o domínio, olha o domínio, olha o domínio. Ele vai ter que abrir, vai ter que dar. Toma. Olha, doar... Joga Valorante, tá? Esse aqui é jogador nato de Valorante. Doar bala. Abre duro, abre duro. Bora, 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 meu filho. Agida do processo. Ai, agora você foi garoto, hein? O Glock te pegou de jeito. Vai ter mais um até ainda, rapaziada, essa partida. Olha, ele primeiro o cara pode até passar na direita, mano. Ó, a abertura dele, bem durinha, bem concisa. Abre duro. Hum... Não conseguiu empurrar firme. Ó, vamos ver qual variação que o donk vai fazer agora. Porque ele viu que bate, ele não deu certo. Agora ele vai jogar outro lugar. Ó, os caras aceleraram pra B, rapaziada. Já reposicionou. Ó, vai abrir duro. Vai abrir duro. Vai abrir duro. Ele não tem medo. Ele não tem medo. Que delícia, cara. Que maravilhoso. Ele não tem medo. Puxou a Alpe. Ah, moleque doido. Sagaz. Ó, rolou contato lá na Aline, rapaziada. Ele vai rotacionar ou não vai? Vai rotacionar de scope aberto. Porque pode ter cara meio. Fica ligeiro, hein? Moleque é esperto. E aí viu que o time dele não tá olhando. Tem um cara olhando meia bomba ali. Até de Alpe ele tá abrindo duro e tá dando. Só que aí, mano. O pessoal rodou muito rápido. Porque o time dele... Os caras fizeram barulho, mas não tá entrando. Porque olha no minimapa lá. É capaz dos caras voltar pra B, tá ligado? Ah, e apostaram errado. Apostaram errado. Só que aí, mano. Ó, aqui já era pros caras terem raciocinado que não ia ser A, mano. Porque eles avançaram a A toda. Só que também pode ser bom. Porque é o seguinte. Eles tão avançando a A. E não foi nem chegar a plantar na B ainda. E tem um moleque do CT lá na B. Avançando nessa ponta aqui, ó. Vai pegar dois pombinhos de costa. Vacilando na mandioca, filho. Olha lá, olha. Que delícia. Vai ser uma splitzara. Vai pegar a banana e vai fazer uma splitzara nela. Aí fez barulho. Aí fez barulho. Fica o Donkey pega. O Donkey Donkey. É Donkey Shot, meu filho. Trouxe o round de volta, todo mundo. Olha o cara infiltrado no bombe B ali, olha. Vai pegar? Vai. Os caras tão ganhando posição. Só que os caras não é bobo. Porque tem um infiltrado, ó. Vai, Donkey Donkey. Cara, o moleque... Tá que nem normal, não, cara. Tá que nem normal, não. O moleque tá igual um carrinho da Fórmula 1 de Daupe. Ele tá apertando o W do Fufu. Fica uma Alpe, cara. Esse moleque é p***a. O Donkey tá ganhando o jogo sozinho, mano. Nem beitando esse moleque beita, cara. Nem pra isso ele serve. Eu poderia falar, cara. Eu achava que eu e o Donkey nós eram irmãos. Nós éramos parceiros. Together. Por quê? Porque ele gosta de abrir e dar. Eu gosto de abrir e dar também. Só que o Donkey, ele abre dando. Entrando. Eu não abro dando. Eu abro dando pelas costas. Vai rolar um pagode aqui. Daqui a pouco você vai tomar gostoso, simpo. Vai tomar gostoso. Delícia. Eu adoro ele amassando simpo. Matou esse simpo aqui, tá ligado? O time tá com espaço dominado. Bem dominado. Ó, vai esperar um contato. Bangou pro parceiro dominar a ponta. Dominou a ponta e rotacionou, filho. Coisa linda. Só que ele já tá ligeiro, olha. Olha lá. Ele não vai tomar esse pique, vai? Não vai. Ele que vai dar o pique. Hum, dondom. Ai, fome. Pega o dondom. Não vai pegar. Não vai pegar. Esse ângulo aqui tá sinistro. Matou um cara no meio. Ele percebeu, tá ligado? Ó aqui, ó. Ele tá esperando. Porque, ó. Como matou um cara lá, os caras podem avançar a ponta pra pegar vantagem de volta. Entendeu? Degradeu que ele tem uma up dessa. Um dia eu vou ter, rapaziada. Cara, me ajuda a ter essa up um dia. Se inscreve no canal aí, rapaziada. Vamos ajudar a bater 20 mil inscritos com dois pés na porta. Ele vai ficar parado aqui a vida toda, rapaziada. Porque os caras não tão jogando no outro time. Entenderam? Só que agora eles vão começar a jogar. Se liga. Pegou a visão? Olha lá, ó. Tá rolando bomba pra c... Já mudou de posição. Mudou tudo. Ó, isso aqui é round CT, cara. Tá muito bem dominado pro CT. Ele vai buscar uma kill? Nossa, quase. Quase. O don... Ô, o don que tá cheatado. Ele tá sentindo a presença do cara. Ele tá sentindo esse cara todo. Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, Groen. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Morreu. Ih, repica ou não? Repica não, don. Se ele der esse escopo aí, eu vou... Eu reporte. Olha lá, olha lá, olha lá. O cara... Ele quer, gente. Ele quer, ele quer buscar. Ele já sabe que não vai ser B. Os caras vão voltar pra A. Rotacionou rápido naquele jeito. E daí os caras não vão entrar na A. Porque o don que tá lá com o camarada, olha. Chega só, mano. Chega só, mano, don, don. Ó, don, 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 don. Cara, ele não tem nada a perder, mano. Ele não se importa. Esse moleque é um psicopata. Esse moleque é um psicopata doentio. Ele não se importa com as consequências dos seus atos. Ó, os caras já estão entrando B. Ó, mata um por um, um por um. Abre de dano, abre de dano. Bora, DXZ. Olha lá, ele pegou dois. E já vai, tá ligado? Buscando região. Daqui a pouco ele avança. Ele é doido. Ele é perturbado. Ó lá, ó lá, ó lá, tropa, ó. Ele vai morrer. Ai, vai morrer. Vai morrer. Não vai. Esse último round aí, rapaziada. Se for o último, né? Acho que não é o último, não. Olha, olha o avanço dele, cara. É muito rápido. Que coisa linda. Vai antecipar a smoke de novo. Se a smoke, ela cai perfeita por aí, rapaziada. Olha lá, olha. Eu tenho que pegar esse ângulo. Eu vou olhar essa demo de novo pra poder aprender esse smoke. Cara, tudo dá certo. Tudo dá certo pra ele. O cara abriu e não viu ele. Tudo dá certo. Em relação a dar, mano. Ele manja. Ó, matou o cara. Antecipou o seu tempo pra poder pegar o cara de faca na mão. Só que o Jack Z não é bobo. Só que ele antecipa muito bem antecipado. Olha lá, olha. Isso aqui não é prever nem a p... Ah, não prever não. Olha que p... Cara, esse moleque é um c... Donk, eu sou seu fã, velho. Resumo, rapaziada. Donk fez o simpão de garotinho. De neném. Vacilou, pangou simpão. Aqui é a nova geração, sou. Respeita. E mais respeito que isso é o seguinte. Deixa o like do vídeo aí. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Pra ajudar o canal a bater 20 mil inscritos aí, família. Fechou? Tamo junto demais. E, rapaziada, é o seguinte. Manda aí... Manda aí o que vocês querem que eu analiso, tá ligado? Naquele jeitão. Tamo junto demais e é nóis, tropa.